Voz do Brasil Olá, boa noite! Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil. Plano quer garantir carteira assinada para quem trabalha no campo. Meta é tirar 400 mil trabalhadores rurais da informalidade. Inscrições para o financiamento estudantil começam na próxima segunda-feira. São mais de 61 mil vagas. Mais de um bilhão de reais em multas foram aplicadas pelo Ibana no primeiro semestre deste ano. E ainda, a Voz do Brasil vai mostrar a você como chegar à biblioteca pública mais perto de sua casa. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às 7 da noite. Até lá!